Segui-me, mano, é louco, não tem outro, mas Tu se me estimava, como me querta Com minha amor, pra botar assim, não é bom trialista Com minha amor, pra botar grande, eu tô de verdade Segui-me, mano, é louco, não tem outro, mas Tu se me estimava, como me querta Com minha amor, pra botar assim, não é bom trialista Com minha amor, pra botar grande, eu tô de verdade Como demonstravo, com a minha mente, eu sou um pavo Mas para botar assim, sempre me lota com o pavo Me também, esse tempo, naico, não está racifando O outro, mano, baby, please be some kick, ou não é raci-ram Anto ovo, não quer talk com mim, aqui, mano, é bom, tá fuck com mim That's just enough, douche Passou a hiera, matando e digo, amiga, não Com sensu, não tem problema, bom, tá viva, mas Quem é antigo, tá ganhando, vou me Me preocupa, posso a mim, se está estimando, me cheque Quibrando cabeça, me sabe, eu tô aqui, tem problema Passou, me tem tipo, é sério, não é tipo de weka Quem é não tudo, tem meu amor, baby Palavra não está straight, foi meu coração, baby Yeah, yeah I love you, Anto Giz, Michela Gabo, sa Correbe mundo, que há, me tá simbando, mas Tidini, mano, é louco, não tem outro, mas Puxi, me estimava, como vou me querta Com mim, amor, pa botar assim, não vou me realiza Mim, amor, pa botar grande, eu tô de verdade Tidini, mano, é louco, não tem outro, mas Puxi, me estimava, como vou me querta Com mim, amor, pa botar assim, não vou me realiza Mim, amor, pa botaria quero de verdade Dibertad... Dibertad, dibertad, baby Uh... Si... Dibertad, dibertad, baby Sim... Dibertad, dibertad, baby Uh... Dibertad, dibertad, baby Eh... Uh... D imperda, dibertad, baby Eh... Dibertad, dibertad, baby D psychologically Siě... Eh, baby, um minuto and guy bossa puta se não pensava algo, o coração seria o que eu disse que era verdade mas eu não sabia que era o que eu tinha pensado eu não sabia que era o que eu tinha pensado eu não sabia isso eu não sabia mais eu estou a um espelho minha amor para que eu fosse realmente minha amor para que eu fosse grande eu não sabia verdade Estim de mim, mano, con ótimo troma Do sim, sim, mavo, como me querta O meu amor, pra volta, se não me realiza O meu amor, pra volta, grande, ando de verdade Obrigado